Oi, oi, foférrimos e foférrimas, e aí, como é que vocês estão? Gente, bem-vindos para mais um vídeo, vídeozinho de hoje eu gosto, que é respondendo perguntinhas de vocês Fiz as perguntinhas lá no meu Insta, inclusive, se você ainda não segue no meu Insta, já segue Gio Paroni, tá? E é isso também, e se inscreve no canal, aproveitar e já falar também Rumo a 900 mil, daqui a pouco um milhão, tô muito, muito, muito animada Gente, o que é isso? O que rolou? Ai, pareceu tipo uma cola, foi isso aí Enfim, se inscreve no canal, deixa o seu like já nesse vídeo aqui Também comentem quais tipos de vídeo vocês estão assistindo aqui no canal Se é respondendo perguntinhas, se é fazendo make, skincare, propando comida, deixa aqui, tá bom? Vamos começar, tô aqui já com meu céu Olha esse capim de gente que amou, deixa eu de brilho Eu nem gosto, né? Nem gosto Mas, vamos lá, deixa eu ver qual eu vou começar aqui Ah, vou começar com essa aqui Qual a sensação de gravar um filme pro cinema? Pra quem não sabe, a gente tá gravando um filme pro cinema Que é o filme dos aventureiros Eu não posso falar muita coisa pra vocês Não posso dar spoiler Mas eu posso falar pra vocês, tá ficando, tipo, muito, muito legal E tá sendo incrível É... Pra quem não sabe, assim, foi meu sonho Gravar um filme pro cinema E agora a gente tá se realizando e pensar Que eu vou me ver no cinema, é muito legal É isso, tá sendo incrível Gi, você vai fazer a festa nos seus 13 anos? Tá ansiosa? Então, vamos lá Muita, 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 muita gente tá me perguntando isso E a resposta é Não sei Não sei porque já estamos... Quase não, né? Ainda falta um pouquinho Mas estamos quase em junho já Meu aniversário é em julho E eu realmente não sei se eu vou fazer aniversário Ou se vai ser uma coisa mais simples Mas eu queria fazer Eu tô ansiosa também Pro meus 13 anos E é isso Vamos ver Vamos deixar E vamos indo E vamos indo Mas eu queria Vamos ver se vai rolar, gente Vamos ver Gi, se você pudesse escolher Entre ficar sem tomar banho Ou sem celular Qual você escolheria? Gente Ficar sem celular, óbvio, né? Dúvidas ou não? E comentem aqui Comentem Deixem aqui Qual vocês escolheriam? Qual sua matéria favorita? Minha matéria favorita é Matemática Muita gente fica tipo Hã? Mas é meu matéria favorita é matemática Eu gosto Por causa de vocês Deixa aqui embaixo pra eu saber Ah, quantos shows você já foi esse ano? Gente Deixa eu ver Eu fui no show Do Luan Santana Eu fui no show Da Luísa Sunza Fui no show do Xamã Foi no show de mais alguém, mãe? Me ajuda Leonardo Leonardo Fazer companhia pra mim Da Yara Da Yara Velasco Da Yara Velasco Dois Acho que foi isso Diogo Nogueira Diogo Nogueira Do... E foi isso, né? Yara e Diogo Nogueira Foi isso, gente Eu acho E do Dudu Nobre É, eu já vi bastante o seu E foi bem legal Todos foram muito legais Muito, muito Filme ou série? Gente Falam muito sobre isso Depende de como Você está Por quê? Filme Papum No máximo Umas duas horas e meia No máximo Do máximo Do máximo Série É o quê? Tem série coreana Que agora eu estou nessa vibe Que tem tipo assim 20 episódios Só tem uma temporada E cada episódio Tem uma hora e meia Então tipo assim É muita coisa Mas também tipo É muito legal Então eu sou Tipo assim Mais da teoria Do que você Tá no dia a dia Tá ligado? Quer ver uma coisa mais rápida? Você vai no filme Ou você vai na série Tem série aí com o quê? 20 temporadas Aí não Aí é demais Aí é demais Aí não dá Mas assim É isso Essa é a minha opinião sobre Tem alguma viagem planejada Para esse mês? Não, gente Nem para esse mês Nem para o próximo mês Por quê? Porque a gente está me gravando Muito, gente A gente vai gravar muito Estou muito animada Não estou pensando em viagem Estou super focada Estou muito feliz E é isso Sem viagem planejada Hoje É a sua mãe É o seu Dino que cozinha O que você falaria, mãe? Gente, eu não cozinho nada Cara, minha mãe Ela sabe fritar um ovo, gente Estou entendendo O máximo que ela sabe Fazer é o arroz Inclusive o arroz da minha mãe É muito bom Mas o meu tio Que é o meu Dindão Que vocês devem conhecer Que é o quadro Dino cozinha Ele é chefe de cozinha mesmo E ele cozinha Tipo, muito, muito bem Amor, Natal Deixa na mão dele Que ele entrega tudo Tipo, perfeito Esquece É... Deixa eu ver De quando você vai trollar o Lucas Falando que você saiu do canal Cara, tá aí Eu tô cansando, gente Então eu vou trollar o Lucas Falando que eu tô namorando Então era que o Lucas não veja esse vídeo, né? Senão ele vai descobrir a troagem Mas... O que vocês acham? Comentem aqui Qual vocês querem que eu faça primeiro Falando que eu saiu do canal Ou que eu tô namorando Eu não sei Como ele ficaria em choque Tipo, ah... Não sei O que vocês acham? Vamos ver Gi, qual foi o filme mais difícil pra gravar? Falaria Não sei se foi difícil Porque também foi uma experiência muito louca Vamos dizer assim Que foi o Hotel Mágico 2 Que... Pra quem não assistiu O Lucas virou um rato E eu tive que atuar praticamente o filme inteiro Com um rato de verdade Segurando o rato o filme inteiro E tipo assim, gente Eu nunca pensei isso Que eu ia ter que atuar com um rato Segurando um rato na minha mão E assim Mas foi tipo, muito incrível A gente virou best Inclusive Eu e o gato O gato não, Gi Eu e o rato E assim Quando eu conheci o Ratinho Eu falei Gente, não vai rolar No fim do filme Eu já tava até fazendo carinho Na cena Gente Foi, foi muito legal Não é mesmo? Deixa eu ver Gi, o filme do cinema já lançou? Não, gente Ainda não Eles estão te gravando Isso que me deixa mais agonhada Eu acho, tá vi? Porque tipo assim É muito tempo, sabe? A gente gravou Não vai tipo, lançar mês que vem Vai demorar E deu Enfim, entendeu? Não sei se eu vou conseguir dormir Espero que sim Qual o seu filme favorito da Disney? Tem o Jack Não é Jack Sparrow Também amo o Jack Sparrow Tem muito Mas tem o Jack também Qual o nome do filme, mãe, do Jack? Sabe? Eu esqueci agora Mas é aquele bichinho Que ele é tipo uma Como é que é? Uma caveira, não é isso, mãe? Olha eu Ficou louca O Estranho Mundo de Jack Alguma coisa assim, gente É, Estranho Mundo de Jack Eu amo Sou apaixonada Coraline Eu também sou apaixonada E Ariel E Merida Com certeza eu tenho outros Mas agora eu não tô lembrando E é isso Se você fosse um animal Qual animal você seria? Sempre falo isso Mas agora eu cheguei à conclusão Que Ou eu seria um passarinho Ou Com certeza que eu Tipo, uai Eu acho que seria tipo Incrível Mas ou também seria um animal Tipo um peixe, tá ligado? Um assim Um tubarão Talvez Você falou que era um leão Gente, pois é Assim O que viesse Tá bom Passarinho, leão Peixe, tubarão E é isso Se você pudesse ter um super poder Qual o poder seria? Então Eu sou um treino Primeiro é meu amor Mas eu acho que eu também escolheria Ficar invisível Ou virar uma mosca Eu acho que deve ser tipo Muito maneiro A gente iria tipo Várias, várias, várias Sofocas Várias coisas E a minha mãe tá rindo ali de mim, gente E eu acho que Voar Sério, eu acho que voar Deve ser muito maneiro Deve ser uma sensação Tipo De outro mundo, tá ligado? Ou também esperar embaixo d'água Teria todos os poderes Poderia ser Tudo Aí Também Igual o animal Tem o poder de me transformar Em qualquer animal Aí, ó Ótimo poder Teria coragem De pintar o cabelo De vermelho Nas pontas Gente, nas pontas Eu acho que não, né? Não sei se ia ficar uma coisa Bonita Eu acho muito maneiro Quem tem tipo assim Quem tem franja E tem só franja pintada Eu acho super maneiro Não sei se eu faria Não faria Mas assim Eu acho maneiro Eu acho Fazer o que, né, gente? Eu acho maneiro Mas não Eu não pintaria meu cabelo Eu tenho até o meu tic tac E por sinal Eu tenho uns 3, 11,5 Já que eu não uso Meus tic tac vermelhos Mas Eu até pensei em pintar Na real Antes de criar o tic tac Foi pra Rocksteam Mas Eu não pintei E eu acho que eu teria me arrependido Talvez Não sei Não sei Não sei E é isso Deixa eu ver aqui Qual o ensaio de foto Você mais gostou Pra finalizar isso aqui, hein, gente? Qual o ensaio de foto Ai, gente Eu não sei Eu adoro tão tirar foto Eu não sei O ensaio de foto Mais gostei Não sei, gente Eu gosto Gosto de todos Claro Sempre tem, tipo assim A foto mais elaborada Que é a foto que a gente chama de conceito Deixa eu deixar uma foto de conceito Pra vocês E tem uma foto que é mais vibes E, tipo assim Andando na praia Tá ligado? Não coisa Assim como essa Mas eu gosto dos dois tipos Eu, tipo Vibe mais vibe Assim Foto mais vibe Eu, tipo Fico Livre Sabe? E na foto de conceito A gente tem Uma make mais Tchan, tchan, tchan Um look mais Tchan, tchan, tchan E é isso Mas eu não sei Qual o ensaio Eu realmente mais gostei de fazer E é isso, gente Fim das perguntas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Que é 1 milhão 100 mil, gente 1 milhão Ficou muito embolgada Deixe seu like Comentem aqui Qual trollagem vocês querem que eu faço com lupes Se eu tô namorando Ou se eu saio do canal É bom o que eu vou fazer Confiem que eu vou fazer Beleza? Beijinhos Mua